Pessoal, olha só esse material, mas antes de tudo pessoal, vou pedir uma coisa para vocês Vocês estão assistindo aí, estão esquecendo de ajudar nas inscrições Ajuda aí, vocês sabem que o material do litro é mais caro que o ouro E o material fácil e rápido do fazendeiro e qualquer um ganha um dinheiro, né? De vez em quando documentar tudo, trabalhar tudo legalizado O governo ganha e todo mundo ganha Olha só como está isso aí, de tatalita E vou mostrar o tamanho do pegmatito Já tem quatro dias, só em cima de um próprio pegmatito Conferindo, passando por cima E continua Tem um rapaz aí Está com resisto, com direito de pesquisa E rico no minério Caso queira saber, só procurar aí, José Caverna Pedra Preciosa Que nós estamos aí para trabalhar para vocês Cada coisa que eu pesquiso Veio aí, esses preto aqui, é tatalita Tem outras, tem outras que é amocovita Mostra aqui, olha como está isso aqui, olha como está isso aí, tudo tatalita Está vendo esse material? Para o explodomênio, não precisa nem quebrar a informação Aí a pessoa bate aqui, que às vezes você fica curioso, nem quebrou Mas, olha Isso aqui é o explodomênio Na flor da terra Pé de matito Explodomênio, né? Indicação aqui, pessoal Imagine, trabalhar Depois de dois metros em diante É lítio puro, meu compadre É lítio puro Você vê que esse quarto aqui, olha Olha como está esse quarto Carregado E tatalita, olha Porque o pé de matito oferece tudo É quarto, tatalita O material, bom Eles oferecem isso, né? E vocês aí que Está chegando aí, vocês novos aí Não se esqueçam Façam suas inscrições Ajudem aí o José Caverna Pedra preciosa Que está colado junto com vocês Certo? De tatalita aqui, pessoal Pessoal, vou falar uma coisa Vocês aí que estão aprendendo A tatalita é a mãe do lítio Né? Tatalita é a mãe do lítio A turmalina É a mãe do lítio também A mica Moscovita verde Tudo aí, olha Aí já tem outra parte Que é a mica Está vendo? Isso aí é preto Mas é mica Ah, essa aqui já é a tatalita Essas aí, olha Tatalita Tem um Aqui, olha Já uma mistura De nada Quartos Fel de espato branco Fel de espato rosa Indicador Outro já Para o explodomênio Está vendo Está vendo Elas talhadinhas Cheias de talhado É para o explodomênio Aqui Na flor da terra Né? E vou continuar Que falta Eu quero Apresentar aqui Várias rochas Para vocês aí Que quanto mais Eu encontro Tatalita No local Né? Tem a A colombita Não vi não A colombita É o mesmo nióbio Né? Você está com o colombita Você está com o nióbio Aqui mostra cada detalhe Né? Já quebrei uma lá Mas vocês veem A informação Do detalhe Rachado Cheio de olim Aqui, olha Quebrei ali Para vocês verem Aqui, olha Está vendo? Então É assim Eu gosto De trabalhar mais Com outra marreta Uma Uma marreta Mais pesada Aqui o peliro Aí, olha Que é o quartzo Com o quartzo Leitoso Está tudo encravado Aí, olha A tatalita Vocês podem olhar Direito Que não é Não é Turmalina Pode ser Que embaixo Vai produzir A turmalina Mas até o momento Está oferecendo Tatalita Em todas As rochas E aí Passando aqui Que eu Caso Eu já chego Em um local Já vou fazendo Logozinho Olha Show de bola Olha Olha como está Isso aqui Pé de matito Agora Vamos Chegar Outra rocha Mostrar aqui É importante Também Eu sei que Vocês querem Que eu quebre Para poder ver O formato De dentro Está aí Quebrei E assim Vamos que vamos Até levar Esse pedacinho Que eu Cada Rocha Já tem um Bastante Ali Na bolsa Está ali Na moto Olha onde está Aqui Aquilo ali Dá uma olhadinha Show Show de bola Pois é pessoal Vocês novos Chegando Ajuda E liga o sininho Para tudo Que eu Colocar E diretamente Para vocês Cada vídeo Que eu postar Lá para vocês E outro Estou junto Com o fazendeiro Entendeu Junto Com o fazendeiro Todas Rochas Tem A tatalita Essa aqui Já apresentou Mais esquemado Mais assim Envermelhado Através do sol O que é O importante Tem que fazer Tem que bater Marrete nela Para ver Se Se é Lapidolita Né Nas rochas Vem apresentando Para Para Explodomênio Né O Explodomênio Vem Oferecendo Né Aí Aí vem A brigonita Então Aqui Trabalha Aqui tem local Que é os três Tudo junto Né De tatalita O local Muito bom Teve aqui Que a máquina Cortou Olha Olha como está Essa rocha Aí A máquina Aqui Já passou Máquina Aqui Né Pelo jeito Do formato Aí Esse vermelho Aí Ó Às vezes A pessoa Pode confundir Essa aqui É a Lapidolita Mas aí Você tem que Quebrar Ela Estourar Até no meio E elas Pender Roço Né E Vê Tem outro Material Também Que é Lapidolita Para acabar De comprovar Se É Lapidolita Ou Outro Material Abrigonita Explodomênio Nas rochas Que eu quebrei É para o Explodomênio Um abraço Que Deus Abençoe Fui Abençoe